Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiro e bem-vindos a mais um vídeo então aqui do nosso Modo Pro Cycle e estamos novamente em mais uma grande volta, a volta à Espanha, vamos então aqui fazer as primeiras 10, 11 etapas desta volta à Espanha então, para dividir isto ao meio e portanto vamos lá ver como é que isto vai correr. Tivemos uma boa volta à etábia com a camisola dos pontos e o último episódio, vão ver se ainda não viram porque tivemos coisas bastante interessantes, nomeadamente os campeonatos do mundo, foi a última corrida que fizemos estamos nesse dia e tudo e portanto vamos avançar para a volta à Espanha e ver como é que são as etapas nestas primeiras 10 etapas desta corrida espanhola. E é que temos então o perfil desta volta à Espanha, começamos então num contra-rojo, um progo de 7 km em Burgos depois uma etapa plana também termina em Burgos e logo a etapa número 3, pique-on-blanc que esta subida final é logo para os homens da geral começarem aqui a destutarem-se mas temos um sprint intermédio que podemos tentar botar pelos pontos, que isso será o nosso objetivo a camisola dos pontos, como é óbvio. Etapa 4, etapa 5 são etapas planas, aqui etapa 5 com muitos ventos cruzados e depois a etapa 6, diesel de média montanha porque termina aqui numa ligeira subida, lá está portanto não sei até que ponto eu consigo fazer algo nesta etapa 6 etapa 7 mais uma chegada em alto, mais uma etapa muito complicada etapa 8 para sprinters, etapa 9 outra chegada em alto e etapa 10 mais uma que se diz de média montanha tem aqui uma segunda categoria mesmo no fim da etapa mas se nós por acaso conseguimos passar, temos sempre uma palavra a dizer no fim porque é a de ser para a meta e depois não sei se faço ainda aqui a etapa 11 ou não mas também é uma etapa que não será para nós com esta chegada em Valde Penhas de Ryan, que lá está, é a subir e portanto não será para nós certamente. A equipa que vem connosco, vamos lá ver qual é que é então é Frank Bonamurre, Daniel Carreras, Patrick Gamper, Alain Josemot, Quentin Pascher, Valentin Ratailhou e Retailhou, esse é aqui, Kevin Vacuelan e Axel Zingle portanto Zingle será aqui o nosso lançador quem é que temos aqui mais de sprinters? não estou a ver aqui mais ninguém para sprint, portanto Alex Zingle será o único e nós infelizmente, embora temos um alvo B para esta corrida supostamente devemos estar mais ou menos em forma estamos aqui com uma forma de 85 que não é a melhor infelizmente e portanto vamos lá ver o que é que nós podemos fazer aqui primeiro é um prog, não será para nós, temos aqui os favoritos portanto vamos ver quem é o primeiro camisola vermelha desta corrida e bem temos o primeiro camisola vermelha, Matias Vasek a vencer aqui este progo Joshua Tarling a fazer segundo, portanto a Lidl trega aqui com dois homens o nosso João Médio em 8º lugar também, nada mau resultado para começar esta corrida e vamos lá ver, nós claro ficámos não sei aonde, eu nem vi, mas perdemos mais de um minuto mas claro que isto não é a nossa luta bem só, etapa número 2, últimos 5 km e vamos lá ver aqui eu estou um pouco para trás, mas vamos lá ver se conseguimos fazer alguma coisa aqui com Daniel Carreras, seria ótimo Bonamurro, o que é que paraste? Vamos lá para a frente, por favor estou um pouco para trás Frank Bonamurro, eu não queria usar aqui Bonamurro mas ele apareceu cá na frente do pelotão portanto vamos utilizá-lo aqui 99, ainda mais 2 km, ficamos bloqueados, ótimo vamos tentar Daniel Carreras, passar aqui para a roda de Mosquete e pelo sim, pelo não e vai sair a sprintar Bonamurro Zingle também pode sair a sprintar é muito cedo para seguir a roda de Zingle, eu não sei vamos tentar seguir aqui é Morgato que vai lançar o seu sprint, incrível ok, vamos tentar trocar não, já estou fazendo muita porcaria, meu fogo o que é que eu estou para aqui a fazer? só trocar de rodas vamos lá Daniel, tentar apanhar Matias Vassega último km, vamos sair a sprintar estou a sair demasiado cedo, parece-me já fiquei sem energia e aparece Tim Merlier de trás a vencer esta primeira etapa eu sabia fiz porcaria no meu comboio eu vi logo andei aqui a trocar demasiadas rodas lancei demasiado cedo ou perdi energia muito cedo eu percebi logo isso segundo lugar apenas não é mau coar mas não é uma vitória como nós queremos bem pessoal, últimos 7 km vamos aqui então desta etapa número 3 lá está, é uma chegada em alto portanto nós aqui não vamos fazer nada mas vamos tentar chegar aqui à frente da mesma se bem que, meu Deus, já nos estão aqui a pôr um ritmo infernal será que as motos dizem alguma coisa? parece que sim ainda aqui fugitivos da fuga do dia Samit e entre outros ainda aqui na frente a aguentarem-se mas o pelotão já vem aqui António Morgado muito bem posicionado é o que sprintou e acabou em terceiro lugar portanto ele parece que é mais um sprinter nesta nossa carreira mas também sabe subir portanto ele vem aí e lutar pela vitória também onde é que está o nosso ciclo e ganhar o carreiras? nós estamos a tentar nós bem tentamos mas isto claro não vai dar nada vamos só ao ritmo vamos colocar toda a gente no automático e façam o que quiserem sinceramente vamos aqui a 85 vamos passar outra vez para as motos e quem temos na frente é Zana que acaba de ser apanhada António Morgado também sem energia ou que parece exatamente quem vem lá mais vamos ver quem é que vai atacar ainda faltam 4 km só 3.6 km agora portanto vamos lá ver entramos no último km temos Juan Ayuso na frente isolado Van Wilder logo atrás e vamos lá ver então aqui se vai vencer o espanhol da UA ou não eles parece que estão a sprintar e esta câmara não dá com nada estas câmaras pá não dão mesmo com nada temos de ficar aqui à espera a ver quem passa em primeiro é Ayuso que vem e parece que vai mesmo vencer o espanhol muito bem estão aqui a ser o mais forte Van Wilder vai chegar em segundo David Godou com Balderstone chegam entretanto e Morgado ficou completamente apeado foi demasiado rápido se calhar teve a preparar terreno para Juan Ayuso não sei e aqui Daniel Carreras a ficar para trás a tentar dar o seu melhor como estamos a ver até me estou a aguentar estou a surpreendente aqui como é que nós ainda temos energia Morgado já aqui lá está a poupar-se quase de certeza eu não estou a poupar nada infelizmente deveria me poupar é verdade mas eu gosto sempre de fazer aqui um final rápido e chegar o mais bem posicionado possível olha só etapa número 4 já estamos nos últimos quilómetros mais uma vez aqui o comboio da UAE não sei se é para Morgado se é para Mosquete eu estou na roda de Team Merlea desta vez vamos usar aqui os pontos de competência para não me escapar nada e não vou fazer comboio lá está não vou fazer comboio vamos apenas aqui tentar ir numa roda quando eles agora Merlea ficou para trás portanto vamos tentar vir para a roda de Mosquete talvez parecem ser os melhores vamos lá Daniel 1,9 km Mosquete está muito bem sim senhor eu vou tentar seguir o comboio da UAE mas é o último quilómetro temos de sair a sprintar isto é meia subir no fim portanto eu se calhar saí demasiado cedo mais uma vez eu devo ter saído demasiado cedo Daniel Carreiras bem tenta chegar lá mas é o espanhol canal a vencer caros canava e nós fazemos terceira atrás de António Morgado grande sprint este muito justo fiquei com energia mesmo no fim e mais uma vez a não ganharmos isto vai ser aqui uma boa disputa pelos sprints e pelos pontos está visto e agora na classificação dos pontos está caros canava então aqui na liderança com 84 pontos ganhou carreiras em quarto com 45 apenas como disse esta luta vai estar muito acesa mesmo já está visto vai ser reunido por isso temos de lutar por todos os prontos intermédios que existam eu desta vez não lutei também nesta etapa fiz mal é um erro portanto nas próximas temos de estar mais atentos e bem pessoal aqui estamos então na etapa número 5 um sprint intermédio aqui à nossa frente eu estou a lutar com o Team Merlin já fiquei sinergia tão cedo como é que isto é possível fomos os mais rápidos é verdade eu faço segundo mas isso não chega como é óbvio caros canal também marcou António Morgado deve ter marcado também mas lá está esta é a etapa dos ventos cruzados aqui zonas expostas ao vento como podemos ver apenas 59 ciclistas no pelotão agora vamos lá ver se isso vai diminuir ou não mas lá está esta tem sido uma etapa muito difícil e tem sido muito difícil marcar pontos isto é das caras de Mishink e vamos testar esta etapa número 5 como disse então isto tem sido aqui muito difícil mas agora parece que o pelotão voltou a reagrupar um pouco 40 unidades temos aqui ratalhou parece quase a atacar ao retalhou mas claro já ficou sem energia últimos 5 e vamos tenho muita gente no comboio é verdade vamos aqui usar isto Vanquellan vai aqui já a 95 já vai gastar a sua energia toda portanto pode ir mesmo assim agora convém é passar portanto vamos lá até mesmo 99 talvez eu sei que eu não tenho os mais rápidos nomeadamente Zingão não é o melhor dos lançadores eu sei disso mas não há nada a fazer portanto 3 km agora Bonamurro vai sair vai sair mas tem de sair rápido aqui a 95 exatamente a menos 3 km temos a Honoré aqui do nosso ADF vamos a 99 agora que eles vão chegar aí Bonamurro sai a sprintar vamos sair também com Zing ao último km Merlê já saiu vamos sair agora eu deixei para tarde com Daniel Carreiras contra António Morgado mas desta vez não damos hipótese um comboio como deve ser da nossa equipa vamos embora que grande vitória Daniel Carreiras António Morgado faz terceiro ainda finalmente uma vitória vamos embora com este resultado saltamos para o segundo lugar aqui então dos pontos portanto também o sprint intermédio ajudou bastante nós fomos quem ganhou mais pontos como é óbvio e agora sim entramos na luta direta estamos aqui mas podemos ver são estes 4 circuitas o mais rápido exatamente Merlê Morgado e Canal juntamente com Daniel Carreiras e nós somos a partir do mais rápido a parte de Merlê mas vai ser uma luta bastante engraçada etapa 6 últimos 5 km e eu estou cá na frente isto acaba a subir é verdade mas eu tenho que tentar eu não posso não tentar fazer alguma coisa na etapa o sprint intermédio não conseguimos marcar pontos porque havia uma fuga grande e portanto não deu para marcar pontos mas vamos lá ver então o Jossmo aqui a colocar um ritmo vamos entrar agora na subida temos Vanquelen para Daniel Carreiras agora claro eu sei que não vou conseguir fazer nada mas pelo menos eu tenho de tentar fazer e vamos lá então Daniel 1.4 km já começam aqui os favoritos a chegarem-se à frente último km vamos sair aqui Vanquelen muito bem ainda aqui na frente Vanquelen 99 agora e Daniel Carreiras fica logo sem energia não faz mal nenhum vamos tentar sprintar com Vanquelen será que dá vencer com o nosso colega mas da escada deixamos para muito tarde o sprint não sei Ayuso vai vencer esta etapa mais uma de média montanha para Juan Ayuso Ben Tullet e Vanquelen chega em terceiro lugar a nossa equipa muito bem aqui representada e nós pronto lá está vamos acabar aqui no meio do pelotão um pouco para trás infelizmente não vamos marcar pontos sequer que é uma pena mas demos o nosso melhor e bem mal a etapa número 7 média montanha e portanto estamos a chegar para os últimos dois esquivantes temos Gregard Warbaz e Vanquelen na frente acabam de ser apanhados aqui pelo pelotão eram uns homens que estavam na fuga havia uma fuga grande Vanquelen foi para os pontos da montanha por isso é que estava na fuga agora temos Zana temos Lekunson e vem mais alguém atrás aqui ao ataque lá está isto é média montanha uma subida muito dura mesmo e vamos lá ver quem vai vencer parece-me ser Zana que vai na frente e exatamente isso o Filipe Zana vai vencer por parte da Saudava temos Lekunson anda a fazer segundo e Zana está em décimo segundo portanto não não faz grande perigo e agora chega então o Juan usa em terceiro lugar o camisola vermelha a aguentar aqui a sua camisola à partida e depois vem todos os outros favoritos com Vanquelen também a acabar aqui no meio dos favoritos o que é bom para a consigação geral temos um homem aqui no top 10 pelo menos seria ótimo bem pessoal a etapa número 8 mais uma etapa plana onde tivemos alguns eventos cruzados vamos lá ver então se a minha equipa consegue mais um comboio ou não eu estou a tentar Jossmo não é o melhor de todos mas estava aqui junto de mim portanto vamos lá ver aqui a 99 3km para o fim eles já vão começar a sprintar vamos sair com Jossmo e agora Zingle vai sair 2km ainda é muito tempo 2km não é o que é que eu estou aqui a fazer 2km é muito mas pronto já saímos Daniel Carreiras a sair agora dentro do último quilómetro ainda vem em Morgado vem em toda a gente eu já fiquei sem energia mas eu acho que vamos conseguir vencer mais uma etapa vamos embora nós estamos a conseguir fazer grandes resultados nas grandes voltas e mais um deles mais uma etapa e desta vez o sprint a sair outra vez não foi na perfeição mas quer dizer foi porque conseguimos vencer na mesma eu acho que saímos um bocado cedo demais mas não interessa mais uma vitória e espero eu subir à vidrança da camisola dos pontos bem pessoal a etapa 9 e já estamos então com a camisola verde dos pontos e estamos no sprint intermédio pois eu consegui entrar na fuga nesta etapa de alta montanha e vamos então aqui sprintar mais ninguém vai me fazer frente portanto o que é ótimo marcamos ponto a sua máxima mais 20 pontos que são muito importantes como podemos ver 182 pontos contra 129 de Carlos Carnal Melia aqui entre 0 com 122 e portanto aqui o meu trabalho está feito Vanquelen também aqui continua na frente para marcar pontos para a montanha acho que está na altura de descair porque sinceramente não vale a pena manter-me aqui na frente isto é uma montanha muito difícil para mim e está feita esta etapa 9 para nós e bem últimos dois quilômetros e temos Vanquelen na frente da corrida juntamente aqui com outro ciclista que parece estar melhor do que ela em termos de energia mas pronto a fuga aguentou-se estes dois homens estão na frente camisola dos pontos Vanquelen está muito bem se mudarmos de câmera vemos aqui então o pelotão com a Yuzana quem temos mais aqui Vanwalder provavelmente e nós claro para trás mas nós somos o segundo da equipa como é que isto é possível eu não sei mas pronto dá a ver agora o sprint para a meta infelizmente isto é uma curva Vanquelen não vai conseguir vencer a etapa infelizmente ou será que vai? é aqui a curva mas não consegue ultrapassar então aqui este norueguês que vence da Unuex Vanquelen a segundo muito bem sinceramente a nossa equipa vai estar aqui presente nas etapas e agora podemos ver Juan Yuz vai chegar em terceiro lugar à frente toda a gente a marcar aqui uma posição é o melhor até ao momento e bem a última etapa deste episódio a etapa número 10 e claro esta última subida como falei no início esta segunda categoria se nós conseguimos passar temos uma palavra a dizer mas a verdade é que não está nada fácil como podemos ver estamos a ficar já muito para trás a perder muita energia vamos lá Daniel será que dá isto vai ser mesmo ao limite tenho a falta aqui muita subida a minha energia está a ficar muito para baixo infelizmente eu não posso ir tão rápido e portanto vamos ficar para trás acho eu e bem infelizmente entramos no pelotão pois tínhamos ficado para trás mas com este ponto competência da descida acrobática a compensar e já estamos então aqui dentro agora infelizmente estamos nos últimos 5 km e eu não vejo aqui forma de nós chegarmos à frente do pelotão portanto eu acho que nós estamos aqui um pouco tramados infelizmente isto ainda continua a descer e agora só nós é que estamos nos últimos 5 km portanto houve ataques há pessoal na frente ok isto não vai dar em nada já estão mesmo a ver ao menos esta descida acrobática faz com que nós consigamos chegar cá à frente vamos tentar ir para a roda de alguém e tentar marcar mais pontos seria ótimo se isso acontecesse o problema é que não temos o ponto de competência de furar o pelotão isso aí dava um jeito tá-se enorme mas não temos portanto vamos tentar seguir aqui a roda de alguém vamos lá ver estamos a chegar ao último quilômetro exatamente estamos dentro do último quilômetro na frente vão vencer não me interessa quem é vamos então sair a sprintar Daniel nós temos energia Morgato também está aqui António Morgato Daniel consegues não vais conseguir ultrapassar Morgato infelizmente vai nos roubar pontos é verdade mas acabamos em 6º lugar mesmo assim não é nada mal isto dá-nos aqui muitos pontos ou não na chegada 5º 5º 6º 17º 15 pontos portanto a diferença não é assim tão grande entre nós os dois menos mal portanto no fim conseguimos recuperar acabando em 6º lugar numa etapa destas não posso estar descontente e ao fim de 10 etapas então são estes os pódios que temos Mark Kirsch a vencer esta etapa nº 10 mas avançamos então também a equipa da UAE que domina na classificação geral Juan Ayuso é o líder com o homem da Inus Andreas Lechnunsen aqui em 2º lugar e o nosso colega Kevin Vanquellan em 3º nada mal mesmo aquele 2º lugar da fuga fez com que subisse de 9º para 3º lugar muito bem e depois o melhor trepador é o nosso colega Vanquellan que tem a liderança ele está a lutar por estes pontos o que é ótimo portanto a nossa equipa a mostrar várias frentes não é só nos sprints para nós mas também por exemplo aqui a camisola do melhor trepador e nos pontos então também temos a liderança desta camisola ao fim de 10 etapas Daniel Carreras com 197 pontos contra 129 de Carlos Canal e o português António Morgato também aqui com 128 quem diria que Morgato ia lutar pelo camisola dos pontos e pelos sprints numa volta à Espanha e nos jovens é também o Juan Hughes então que leva esta camisola que claro ainda entra para esta classificação ainda é muito jovem portanto está em primeiro com Matias Vaseck da Trek em segundo estamos muito perto de subir para nível 23 acredito que não vai dar aqui para subir atributos é verdade mas é mais um nível e mais um ponto de competência e bem temos dúvida também quanto ao nosso contrato portanto vou já aqui dizer para terminar o episódio nós renovámos com a Total Energy foi a primeira proposta que apareceu e eu decidi aceitar acho que é uma boa equipa para que continuamos quem sabe que propostas é que podiam aparecer mas não faz mal eu estou confiante e estou a gostar da equipa onde estou e por isso mesmo vamos continuar mais um ano com a Total Energy e bem vai ficar por aqui o episódio não esqueçam de deixar um grande gosto e subscrever para não perder nenhum vídeo aqui então desta série de Mod Pro Cyclist e também quando sair este vídeo provavelmente é a altura da Páscoa portanto uma Santa Páscoa e uma boa Páscoa para vocês se celebram se não celebram também um bom fim de semana para vocês que não deixam de ser um fim de semana não é verdade e também está aí à porta o Pro Cyclist Manager 2024 já faltam poucos meses mas claro o que interessa é este Mod Pro Cyclist e tentar terminar pelo menos mais uma temporada conseguir então aqui fazer a volta à França na próxima temporada mas isso ainda falta muito tempo fiquem bem e à próxima e aí Obrigado.